E olha só o que a gente preparou para você, a oferta de Black Friday da Maestra BM, para você. Essa oferta nada mais é do que ajudar você no seu planejamento 2025, como você pode melhorar a sua estratégia baseada em contas, e principalmente você poder participar conosco, que a gente está chegando nos 100 primeiros clientes. E com isso, a gente quer ajudar você a trabalhar com as certificações, com todo o processo que a gente tem, todo o playbook, além do nosso produto, que é o Maestra BM, o nosso software, que vai ajudar você. Olha só o que tem nessa oferta. Aqui você pode aproveitar o plano Basic pelo valor do Lite, com 50% de desconto. Até riscamos aqui para você ver. Então, a vista sai R$ 2.000, e você tem acesso a tudo isso, desde a certificação, o conteúdo do software e tudo mais, e outras coisas também. Participe com a gente nessa, e será um prazer. Faça sua inscrição agora pelo link.